Quer levar um monstro? Se tu quiser eu vou também, eu vou também. Chega! Ô João, ô João! Porra, tá entrando numa caminhoneta aí, cara. E eu acho que é o... Eu acho que é o... Acho que eu odeio, cara. Só desculpa, viado. Não, não. É meia noite, viado. Ferrou, ferrou. Pode chegar aí. Ferrou, ferrou, viado. Caralho, velho, aranha! Que mal os caras que tão chamando o Felipe aí, ó. Dá pra te dar um cheirinho aqui fora, que não. Pra nós conversar o esquema aqui, ó. Calma, 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 calma. O cara tá chamando o Felipe aí, ó. Tá chamando você lá na frente, viado. Então... Aranha, cara! Não para de falar, velho! Pode trazer o Felipe aqui. Puta que pariu, viado. Eles querem falar com o Felipe. Peraí, viado. Deixa eu ver aqui na frente. Fica aí, fica aí, fica aí. Aranha, aranha. O que que tá pegando aí? Quem que tá aí na frente mesmo? Você tem certeza que é o... Que é o AJ? Tem certeza que é o AJ? Tá chamando o Felipe aqui, ó. Ô! Abre, 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 abre. Calma, não, não, não. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só ver aqui. Aranha, você tem certeza que é o AJ? Tem certeza que é o AJ? O cara quer falar com o Felipe. Não trazem o Felipe. Vem tudo aqui. Desce aqui, desce aqui. Tá ali o caminhonete ali. Caminhonete ali. Felipe, fica aí. Tranca aí. Fica aí. Não, fica aí, fica aí. Fica aí. Beleza? O cara tá com segurança aqui e tudo aí. Abrei, 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 abrei. Opa! Felipe, tá aí? Tudo bem? Tudo. Mais ou menos. Isso é hora, cara? Pô, meia-noite já, cara. Piora o cara, irmão. Não quer grana? O Felipe tá aí, não? Cara... Pera aí. O que tá pegando aqui... O caminhonete aqui, cara? O Felipe... O Felipe tá, cara. O Felipe tá. Eu vim pegar o dinheiro. O dinheiro que ele tá me devendo. Eu já vim semana passada. Esse dinheiro já tá me devendo, já faz um mês. E hoje eu não saí daqui sem o dinheiro. Tu vai buscar o maluco ou nós vamos ter que entrar? Irmão, tranquilo, tá? Tranquilo. Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Não, é... Olha aí, olha o guardinho da rua aí. Meu amor de Deus, cara. O que tá pegando aí? É... Felipe! Felipe! Desce, ô cabrão. Tranquilo, tá? Tranquilo. Ele já tá vindo, cara. Cara, vamos pagar o teu dinheiro aí. Quer ser eu velhacão? Felipe, chega aí. Vem cá, velho. Chega aí! Tá lá em cima, lá. Cara, me dá só dois minutinhos, pode ser? Dez minutos. Espera aí. Tô contando aí. Tranquilo. Felipe! Desce, vai. Vem, 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 vem. O cara tá aí na frente, velho. Você tem que assumir esse melhor, velho. O cara tá aí na frente. Eu tô em tudo, eu me olho atrás, velho. Não quero olhar cá. Ele quer tudo? Vamo, vamo, vamo. Viado. Não vai te matar, relaxa. Tá o beco todo aqui, mano. Tá o beco todo aqui, mano. Você acha que o cara vai te matar? Tá louco, filho? Vem, 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 vem. Não, não, não. Você não vai pegar nada, viado. Você vai... Vai, vai, vai. Só vamo, só vamo, só vamo. Coça a porta aí. Camarada, é... É o seguinte, a gente precisa conversar, tá? A gente precisa conversar porque não é bem assim. Conversemos. Conversemos. Aranha, já calma, tá? Precisa ver com a espada. É o seguinte. Não, tá tudo controlado aqui, cara. O... O... Conversemos mais cedo, nós conversemos. Vamo fazer uma vaca. Vamo pagar vocês. Calma, né? Tá, é... A parada é o seguinte, cara. Vou ser muito breve e curto com você. Com vocês, no caso, né? É... A gente não tem dinheiro. Eu também. Você é curto e grosso. Hoje eu não saio daqui sem o dinheiro. Então a gente tem um problema. Tem a grana. Então a gente tem um grande problema. Não, não. Vocês têm um problema, né? Vocês têm um barco de problema, irmão. Ô... Já o tempo... O tempo de vocês já esgotou demais, já, irmão. Olha aí. Eu vou te dar. Você é segurança aí? Você acalma, Aranha, por favor. Você é segurança aí dele aí? Eu sou assim, sou segurança. Porque, irmão, pássaro, é o nosso pássaro aí. Olha aí. Quer encarar, irmão? Eu encarto. Aranha, 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 aranha. Não, não, não. Não te mete, cara. Não te mete, cara. Não te mete, cara. Não te mete, cara. Não te mete. Isso aqui é coisa... Tá pesada, cara. Tu não sabe com quem tu tá mexendo. Eu sou federal, cara. Eu sei, cara, mas... Chega. Tu vai pra vala igual, irmão. Tu é federal, tu é o cara que vai pra vala igual. Não dá nada, cara. Tu vai pra vala igual, cara. Não, chega em mim. Tranquilo, irmão. Eu quero saber da grana, irmão. Eu quero saber da grana. Não precisamos chegar nesse ponto. Já, o negócio já ficou feio pro lado de vocês, já. Rolaram demais, já. A gente não precisa chegar nesse ponto. Não precisa chegar nesse ponto, porque... Todo mundo aqui tá conversando. E a gente não quer levar isso aqui adiante. A gente não quer mais conversa. A gente não quer grana, irmão. Dinheiro. Dinheiro. Juros. Corre. Dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Eu entendo, cara. Eu entendo, mas não é bem assim. Entendeu? A parada aqui é a seguinte... É o que eu tô tentando fazer. Se acalma, né? Que é o seguinte... Quanto que o Felipe tá devendo? Quinze mil. Pois é. Quinze mil. Esse dinheiro, cara, que ele pegou foi pra... Pra fazer um negócio de um carro, de um veículo, tá? Que acabou... Cara, é pro inferno, porque ele pegou o dinheiro, cara. Nós quer o dinheiro. O que ele fez com o dinheiro e o que ele não fez é o cara dele, irmão. Ele tem que pagar. Chegou, o dia não pagou. Tá certo, cara. De quinze mil vai virar trinta, vai virar quarenta. Eu quero ver quando vai sair. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. O senhor tá certo. Mas... Eu vou continuar explicando. Acho que a gente precisa conversar. Vocês precisam ficar sabendo de tudo que tá acontecendo. Porque todo mundo... Todo mundo aqui, ó. Todo mundo tá aqui. Tô tentando ficar na paz. Tô sem paciência, cara. Parece que o camarada aqui não tá deixando. Eu tô sem paciência, irmão. O camarada não tá deixando aqui, né? Eu vim junto porque não tem paz. Acabou a paz? Ele me chamou pra vir com ele porque o bagulho é pra ficar louco. E tu é? Segurança? Só. Só pior que segurança, irmão. Caralhão. Caralhão. Eu já... Caralhão. Eu tô louco pra te pegar, cara. Caralhão. 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 Ô, Vitinho. Pega o teu avô e vai. Pega o teu avô e vai. Pega o teu avô e vai. Isso aqui não é brincadeira. Caralhão. Caralhão. Tranquilo, irmão. Tudo bem. Isso aqui não é brincadeira, não. Caralhão. Caralhão. Tá. Como eu tava explicando pra vocês, esse negócio desse veículo não deu certo. E o Felipe tá aqui pra confirmar. Sim. É... O que aconteceu foi o seguinte. Ele comprou esse carro. Fala, cara. Fala. Também não posso falar sempre, velho. O BO é teu, velho. Fala. Ele tem... Tem RS no documento. Ele foi devolvido. E o cara não quer devolver a grana que eu dei pra ele. Ele... Ele... Quer devolver outro carro. E aí... Eu não tenho a grana, né? Porque eu dei tudo pra ele e ele não quer devolver isso pra mim. Então... Caralhão, pra mim eu tenho milhões na garagem. Eu quero grana, eu quero dinheiro. Meu dinheiro. Se ele não te devolver o dinheiro, o problema é teu com ele. Ele tá certo, Felipe. Mano, eu vim aqui pra te apoiar. A decisão é pô. Se tu quiser eu apago o louco agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. A gente não precisa dessa fita não, velho. Não precisa dessa fita não, senão o bagulho vai ficar louco. Porque... Só vocês são os machão aqui também, mano. Aqui também tem pra trocar, tá ligado? Não é bem assim a fita. Mano, eu levanto vocês quatro no colo, cara. Não interessa, filho, não interessa. Quem não te fala pouco faz, ó. Não interessa, filho, não interessa. Quem quer passar, eu tô o magrelho. Quer levar um lá? Se tu quiser eu vou também. Vamos ver. Chega, 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 chega. Te rala pra lá, vai. Te rala pra lá. Te rala pra lá. Relaxa, tá tranquilo. Viado, vou precisar mandar você entrar ou não? Não, viado. Eu vou ficar aqui. Então relaxa, filho. Pode se pegar pra dentro, mano. Porque eu tô perdendo a minha paciência, cara. Já vi que não tem grana. Eu não tenho paciência, irmão. Eu não tenho paciência, cara. Quando eu venho e ajudo é porque o bagulho é louco, tá ligado? O bagulho é louco, cara. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Todo mundo aqui já entendeu, tá? A parada é a seguinte. Esse negócio não deu certo. O cara quer dar um outro carro. A gente já pressionou ele. Só que a gente não tem a grana. Pelo menos por enquanto. A gente não tem a grana toda. Quanto vocês têm? Cara, eu tenho 300 reais. Agora. 300 reais? Não dá nem pra me abastecer o carro. Então acha que em dois dias consegue os 15 mil? 15 não. Vai virar mais isso aí. Vamos fechar nos 15? Vamos fechar nos 15 pra gente morrer por aqui. Acabou esse papo. Fechamos nos 15? Bom, tá contigo. Se tu decidir... Cara, eu tô contigo. Mas se tu quiser eu apago isso. Porque eu não gostei desse moleque ali, cara. Eu também não fui nada com a tua cara também. Ninguém foi com a cara de ninguém aqui. Ninguém foi com a cara de ninguém aqui. Ninguém precisa alterar a voz. Não, 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 não. Se precisar alterar... A gente tá aqui pelo certo. Todo mundo aqui quer correr pelo certo, tá ligado? Essa é a fita. Não precisa apagar ninguém. Senão a gente também vai ter que tomar outras providências, tá ligado? A parada é a seguinte... Pô, tu sabe quem tá falando, cara. Tu vai tomar providências. Não interessa, não interessa. Dois dias. Dois dias. A gente precisa de dois dias. Você consegue dar dois dias pra gente? Meu papo é com você. Cara... Dois dias. Tô pedindo dois dias. Não tô falando com segurança, com segurança... Tô falando com você. Cara, se ele não te pagar em dois dias não vem aqui, né? Tudo bem, irmão. Tudo bem. Dois dias. Dois dias. Dois dias, nada mais. 15 mil, senão... E a gente vai fechar nos 15. Fechou. Papo de homem. Então tá. Dois dias e nada mais. Dois dias e nada mais. Então tá. Tá conversado. 15 mil. 15 mil. Na tua mão. Fechou. E eu não quero essa palhaçada aqui também na frente da minha. Não precisa trazer dois caras pra vir também te proteger, cara. Eu não sei como é que vocês funcionam essa fita aí. Não entendo porra nenhuma de agiota. Não entendo nada. Respeito o trabalho de vocês. Tá tudo certo. Mas também não vem pra frente da minha casa aqui, essas horas da noite aí, porque senão o bagulho vai ficar louco. Mas vocês não pagam, o cara tem que vir cobrar. Vocês não pagam, o cara tem que vir cobrar. Tem que vir cobrar. Dois dias. Você quer meu contato? Quero. Anota aí, por favor. E eu quero 300 quilos pra gasolina. Vai dar o 300 quilos pra gasolina. Eu quei meu mominho aqui de graça. Você tem nota? Eu tenho 120 e é... Eu vou fazer o Pix pra você. Anota meu contato aí. Deixa eu anotar o contato aqui. Aí, ó. Uma coisa... Só me ligar. Tem que te mandar a chave e tu manda pra ele o Pix aí de 300 quilos. Deixa eu fazer o Pix aqui. Pera aí. Dá só um momento aí, por favor. Deixa eu pegar o celular pra mim, por favor. Deixa eu pegar o celular lá dentro, tá? Deixa eu tentar resolver isso aqui. Vem aí. Deixa eu fazer o Pix aqui. Dois dias, hein? Dois dias, hein? Nada mais. Senão vai vir a tri, tá louco. Eu vou confiar em você. Assim como você tá confiando na gente, eu vou confiar em você. Eu já confiei uma vez em você e já não... Não tem mais confiança, cara. Não foi a primeira nem a segunda vez. Não tenho mais confiança, cara. É dois dias agora e o dia acabou. Tudo bem. Tudo bem. Você entra no aplicativo do banco aqui. 300, né? Dois dias ou a cabeça do Felipe vai rolar. Vai rolar. Não, não, não. Não precisa nada disso, não. Esse aqui é papo reto, cara. Eu já entendi, irmão. Não pagou, cara. Eu já entendi. Não pagou, vai gastar os 15 mil com o velório dele, cara. Porque eu mesmo vou cortar a cabeça dele, pode? Vamo lá. Coloca teu Pix aqui, por favor. Deixa eu ver se caiu aí. Olha ele. Tem gente que é o certo pelo certo aqui, tá ligado? Fechou. Fechou? Caiu? Caiu. Então é o seguinte, estamos resolvidos ou não estamos? É dois dias. Dois dias. Nada mais. Se não essa casa vai abaixo. Não, essa casa aqui não tem nada a ver com esse bagulho de empréstimo aí. Mas é aqui que a gente tá resolvendo o problema. Então vai ser aqui. A fita é aqui, irmão. É aqui que a fita vai ser resolvida. Ou é dinheiro... Essa casa não tem nada a ver, irmão. Essa casa aqui fui eu que aluguei, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá. Então é dois dias e a grana na mão. Senão a conversa vai piorar mais ainda. O bagulho vai ficar louco. Fechou. Fechou? Dois dias. Eu vou pedir pra você se acalmar, por favor. Cara, eu não tenho calma, cara. Já não é assim nervoso, irmão. Tudo bem, irmão. Então vocês podem pegar então, pegar o carro de vocês e ralar que já tá tudo certo. Já tá tudo certo, fechou? Fechou. Dois dias. Dois dias. Não, pega aquele maguele mesmo. Ah, vai lá, ô. Cheeeeeee! Shhh! Fica na tua, vai dormir! Vou te botar pra dormir com o velho lá, ô seu... Chega! Vai pra dentro, velho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Rala daqui, vai! Vai pra dentro, vai! Rala, vai, 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 vai! Cadê a placa? Cadê a placa desse carro? Vou te pegar, filho da c... Tudo bem, tudo bem! chega 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 fica esse cara aí tá de brincadeira com a minha cara esse cara tá de brincadeira com a minha cara só pode arranjar ford ranger sem placa ainda hein o vagabundo vagabundo filha da mãe não tem placa o palhaçada que palhaçada o coração da cifra não fez algo que tá acontecendo felipe não está muito muito ferrado agora foi hoje veja que eu não vou deixar esse cara aí eu ia pesquisar roupa e não é moleque não caro que eu não mei do meu相u ver eu também não ia me a vida pelo meu amigo eu também não meia ver a minha vida pelo meu amigo mas ele é assim oi 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 e oi 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 tem alta na direita dele enfim eu ia na bota desses caras eu ia na bota desses caras vamos na bota desses caras vamos na bota desses caras não velho já que vai botar seu jetéco para correr é arma de brinquedo que eles fazem uma palma nele que eu tava muito louco eu voltava muito louco vamos entrar vamos entrar só ele de novo tá ligado vai 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 aranha me explica depois tudo certinho que aconteceu beleza vitinho vai pra casa vai pra casa vai vai pra casa eu tô na área aí cara eu tô na área aí eu não tenho medo desse cara aí não tá falando que não tem medo vai lá pra trás tá bom beleza não tem medo fica aí fica aí tá bom tá bom tá bom para desse seguinte filho parada é a seguinte a gente tá ferrado eu tenho dois dias não nossa cabeça vai rolar mano não é mais nem só a cabeça para o seguinte eu falei para ele que eu tinha 300 reais mas a a gente deu certo tá ligado a gente deu certo conseguimos levantar uma grana mas não tudo mano como é que tá o teu trampo lá eu vou no sinal pedido na aula não dá nada e você vai humilhar eu vou junto não vai comigo nós em dois com o cma e uma graninha da hora mas foi o respeitinho hoje tá ligado só que conseguimos 300 um fio do dia tá ligado o vitinho veio com nós tudo mano ajudou nós e tudo tá ligado e hoje esse cara me ligou você viu aquela hora que ele me ligou sim mano tô ligado tô ligado tô ligado tô ligado só que ele foi de boa ligação mas tá cansado ele tá cansado esperar essa é a essa é a parada eu não sei que a gente vai fazer o que que a gente vai fazer tá ligado tá ligado só pensar o que que a gente vai fazer